Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós abre a boca, nós carrega adrenalina Isso eu também carrego Se eu tenho adrenalina no meu sangue É isso mesmo que eu entrego Tipo duas peças, eu só mostrei minha fé É jadrez, sou peão, atravessei Eu sou tudo que eu quiser Então, seja tudo nessa noite E ande em linha reta como uma torre Só que cê sabe, você não é um sujeito de sorte Anda como uma torre na noite Mas cuidado com a morte de açoice Traz a morte de foice Que eu tenho vida no microfone A viatura trouxe a sede Minha rima, ela trouxe a fome Eu tô te mostrando que eu faço rima Nego, eu trouxe a paz Adrenalina é da hora Mas isso a cocaína também faz Ela também faz Sabe se eu chego no improvisado Ela trouxe a fome De algo que nunca quer saciado Por isso que você sabe Que eu rimo com calma Nunca é saciado Por isso que a gente mantém a calma Vamos lá, vamos focar na votação Momento importante Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Barreto É isso, vamos lá Vamos lá, alto e pão só Pra nós não ir, mano Com peso na consciência pra goma E grita alto e pão só Certo, consciente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Barreto Barulhos, barulhos Pode puxar, meu filho Ó, ó, ó Chama os MC pra atrasar aquele fogo Que ele fogo, que ele fogo, que ele fogo E cola na estudante pra atrasar aquele fogo Que ele fogo, que ele fogo, que ele fogo Mais alto, mais alto Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue 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 Uou, 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 uou Bota aí o caralho Bota aí o caralho Escudando o caralho Os estudantes lá Bom, 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 bom Quando eu estou na batalha Você sabe que eu faço minha lírica Às vezes ela me complica É que a minha mente é tipo uma marmita E às vezes encontro com ela vazia Por isso que eu tenho que preencher Com ataques pra mandar para o MC Só que a diferença é que às vezes o MC que eu tenho na minha frente Eu vejo como a Vic V Que é alguém que eu inspiro Que é alguém que eu quero ser no futuro Só que você sabe que esse é o presente Se depender do futuro Você sabe que eu mato, eu juro Eu não sei se eu mato E eu não sei se eu quero trazer vida Eu não sei se eu quero assinar contrato Eu não sei se eu quero estar de terno Só quero fazer guima Porque eu poderia deixar eles relaxados Só que essa é a função do baseado Por isso eu prefiro deixar ele inspirado Essa é a função do meu rap improvisado Você sabe que toda vez que eu rimo Eu não oprime, não deixe um legado Porque a minha mente é lá também uma marmita O preto e o branco, tudo misturado Misturado Isso é o hip hop que consome Você não quer assinar contrato Eu quero assinar contato E desligar esses microfones E esse telefone Porque você sabe que eu rimo preto do Brasil Eu quero desligar o telefone Porque a minha conexão Ela é muito mais sem fio Eu rimo com preto e com brancos Ou seja, eu rimo com pratos Você não quer assinar contatos Eu me contei Eu só lido com tatos Tá me entendendo Qualquer parada que eu rimo eu não oprimo Por isso que agora eu aumento nível Eu falei que eu só rimo com tatos Porque eu te toco Mostra o que minha rima é invisível Você quer contatos? Então agora Jogue sua ficha Eles também te querem como contato Só que eles nunca vão ver a sua ficha Porque você sabe Que esse rap aqui Nunca tá exposto Eles não vão ver sua ficha O mercado não quer ver seu rosto Eles não vão ver minha ficha Eles não vão ver minha rima Eles não vão ver minha linha Não tem como eles verem minha ficha Porque eu apostei a última que eu tinha Essa é a parada Porque meu rap é maleável Eu falei que eu trabalho com tatos Fique vivo Veja, sonhar é palpável Terceiro! 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 Vamos lá Bora, tio Bora, tio Bora, morreu HIP, HOP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar HIP, HOP Não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamo lá, Vicivi Vamo lá, Vicivi Vamo lá, vamo lá Sociedade tá mudada Eu trouxe a trajetória Dois pretos rimando Isto é um ato de vitória Eles não virão Eu também não vi o meu pai Eles odeiam a preta E quem ouve no Spotify? É nós que eles escutam Porque você sabe Nós mantém nossa conduta Sociedade tá mudada Vai observando Ela não tá mudada É a gente que tá mudando A gente tá mudando mesmo? Então porque quando eu vejo A viatura eu temo Cê tá entendendo? Vejo o pé, me sinto medo Odeio a minha pele Mas amam o meu cabelo Uou, 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 uou Tá na revista Mas sabe que a gente é ativista Você sabe que eu rimo pra todo o Brasil É que a gente não vai tacar mais fogo No bom rio Isso é verdade Não é contra os brancos É contra os racistas Por isso eu não sou musical Eu sou musicalista Essa parada Eu mando se fuder Descola o pôr Cês o Tupac Que cês nunca vão ser Uou Eu rimo no instrumental na pista É que o nosso canto é preto E ele vai fazer tremer Até a perna da bailarina Porque Cê sabe que aqui eu não paro A gente é o cinema preto Que vai dominar o lago Eu dominei E não foi com trago Por isso que a cidade tá seca Eu chego a lago Tá entendendo a parada Cê curte a brisa? Não era a Luísa Sonze Eu me apresento, Isa Ela que é pesadão Ela que traz improvisação Ela que é toda resistência Só que a gente tem que ser mais E tem que estirar a nossa essência De verdade Esse bagulho aqui foi impecável Muito barulho pra essa batalha aí, mano De verdade Agradece Muito obrigado, mano De verdade Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Barreto Da rede do semifinalista Aê, muito barulho pra Vic Vi aí Sembora Uouuuu Vamos lá Tchau Tchau Tchau